E aí galera, salve, salve, sou eu aqui o Luciano da Acros Cabeleireiro fazendo mais um vídeo distribuindo conteúdo pra você. Hoje vem uma dica aí pra você escolher um pente pra você trabalhar na sua barbearia e não desperdiçar dinheiro. Vou tá falando pra vocês aí de alguns pentes que você não deve comprar. Primeiramente, esse aqui ó, você não deve comprar ele porque ele é pequeno e na hora de fazer o pente corrido ele enrosca bastante. Tanto nesse fiozinho como aqui também ó, ele é muito pequenininho pra você trabalhar. Um outro pente que você não deve comprar pra trabalhar na barbearia é esse daqui ó. Por que? Dependendo, o cabelo se for muito fino é muito difícil de trabalhar com ele. Na hora de puxar aqui também ele desce direto, então também não é legal. Um pente que já dá pra você começar a trabalhar, esse aqui ó, porém ainda não é o pente ideal, tá? E o pente agora, vem o pente pra você aí, quando você chegar lá naquela plateleira lá cheia de pente, pode escolher esse daqui ó. Lembra o primeiro que eu mostrei pra vocês? Parece ser o mesmo né, mas vou colocar um do lado do outro pra que você possa entender. Ó, a distância aqui ó, dos dentes é perfeito, por ele ser um espaço maior aqui na hora que você faz o pente corrido aqui ó. Ele não enrosca, tá? E se caso você precisar também dá pra você trabalhar com o lado de cá. E ele tem essa divisãozinha aqui ó, quando você precisa dividir ali e pentear, separar. Olha a diferença, você olhando os dois, você vai ver a diferença de tamanho. Que agora eu posso colocar o que você não deve, tá? Que é esse pequenininho aqui ó, e ó o que você deve. Então colocando um perto do outro, olha a diferença do tamanho do pente, tá? Colocando assim ó, também ó. Até que de largura dá pouquinha coisa. Mas ó o comprimento do pente, a diferença ó. Colocar aqui ó. Tá vendo? Então esse aqui pra você é o pente ideal pra fazer corte masculino. Ali ó, pente corrido. Tá? Queria agradecer vocês aí que tem seguido o nosso canal. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!